O presidente autorizou o descontingenciamento de 6 bilhões e 300, logo que assumimos o ministério. Portanto, aquele anúncio que havia sido feito anteriormente pelo próprio ministro que me antecedeu de que não haveria recurso para o SAMU, não haveria recurso para uma série de ações a partir de setembro, ficou resolvido, estamos pagando religiosamente em dia, Mauro, você que é o presidente do Conazense, religiosamente em dia os compromissos do ministério e teremos os recursos para cumprir todos os compromissos assumidos nesse ano. Já há três anos que o ministério não pagava a média e alta complexidade dentro do ano e nós já temos o financeiro disponível e vamos buscar o orçamentário para cumprir imediatamente e dentro do ano esses recursos.